A Ti, meu fiel e compassivo, que não desampara aqueles que em Ti esperam Tu és santo, digno, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti Deus fiel e compassivo, que não desampara aqueles que em Ti esperam Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti Deus fiel e compassivo, que não desampara